Aí, obrigado, lá do Maianinha, lá do Comunidade de Alaquê. Todos os terreiros e comunidades que estão aqui, são muitos que acabam esquecendo alguém, mas não se sintam esquecidos, mas amados, profundamente amados. E providencialmente a gente começou as listas de agradecimento a partir dessa realidade. Amanhã, o meio-dia, na Igreja da Ajuda, também me despeça a Igreja da Ajuda. E na quinta-feira, à tarde, na Igreja da Catedral, também para a última celebração, às 17h, a missa na Catedral. E quero convidá-los para sexta-feira, na Catedral, lançamento às 16h, do selo comemorativo à reabertura da Catedral. Quem puder estar conosco, sexta-feira, às 16h. No dia 9, às 18h, é a posta do novo paroco de Vigário Paroquial, da Catedral, que vai assumir todas as comunidades. Entre eles está aqui o padre Jonathan, o padre José Abel e o padre Milton, que vão também colaborar. Dezoito horas no sábado. E no domingo, às sete da manhã, a minha posta lá da Igreja de Santa Cruz, na nova paroco de Santa Cruz. Sete horas cedinho, para começar bem a graça de Deus. Então, no sábado, não pomem muita cerveja, não. Para chegar no horário, no domingo, na graça de Deus. Vamos abençoar os fãs.